Fala gente, e hoje a viagem é para São Luís do Maranhão. A empresa que vai levar a gente vai ser a Guanabara. O ônibus está previsto para chegar às 7 da manhã e são 6h47. Então o Jajun vai embarcar ali, nas quatro primeiras plataformas. Porém, como eu já tenho três ônibus ali, está muito cheio, então o movimento ali está bem frenético. Bom, se você chegou agora, se inscreve e deixa o seu like, comenta de onde você é e me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo em tempo real e bem mais viagens do que por aqui. Então não deixa nem de se inscrever, nem deixar seu like, nem seguir no Instagram. Então é isso, esperar o Guanabara chegar, para a gente seguir viagem para São Luís do Maranhão. É, chegou aqui o Dedê da Expresso Floriano. Bom, chegou. É, gente, pois é. Chegou aqui o Índice, a gente. E o Porto Rico entrando, olha, hein. É, quem viu os primeiros vídeos, o Porto Rico, o Porto Rico, o Porto Rico, o Porto Rico. Não deve estar estranhando, se olhando por aqui não. A luz está escureando e o sacerdote novo. O meu está aqui, esperando para embora. 7 graus, outra na 3. Relativamente vazio. Talvez a cidade que ele encha bastante seja timão, como sempre, né. Muitos ônibus que partem daquele Teresina, eles enchem em timão. Então com esse não deve ser diferente. Pô, vou mostrar para vocês aqui a interna do Índice. Quarenta e oito lugares no piso superior e doze no inferior. Deixa eu mostrar aí para o Inácio. Melhor que os outros Galaxy dela. Mas é isso, a configuração dele é com o oito por doze. Doze leito e quarenta e oito executivo. Vou voltar lá para a minha Porto Rico. É, gente. Visualizando melhor aqui a reclamação. Não está tão ruim, não. Pelo visto, ela veio melhorando com os anos. Em comparação com o 2017. Essa reclamação é lógica. Em comparação com os 2017. Lógico que nem se compara com aquele ali, né. Que são os novos semelhantes. Saindo da rodoviária de Terezinha. É fogo, né, meu filho? Olha o irmão Coragem. Dando embarque agora, destino a São Luís. Parada para almoço vai ser em Peritoró. Depois que sair da rodoviária, 30 minutos. No mesmo ponto que parei da outra vez. Já peguei essa linha nesse mesmo horário, já 7 da manhã. Mas não fiz nenhum registro, né. Então, dessa vez, fica o registro. Então, vamos lá. Vamos lá que a saída da rodoviária. Vamos lá. Nunca peguei um alívio que fosse por aqui Bom, deve ser porque pra lá não dá acesso a BR nenhuma Acesso a BR é sempre por aqui Não, mas o anúncio vai pra lá Não sei, não sabe um dia eu faça uma expedição Piauí ou um giro Piauí Sei lá, um ator Piauí, aguardemos Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim Não é preciso de se conhecer, da pessoa na lei, pelo menos para mim A CIDADE NO BRASIL 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 É, saindo agora de Caxias, próxima cidade é Codó, vamos embora para Codó. O posto da PRF, depois de Caxias. Expresso Rayana, tinha passado recentemente. O posto da PRF, depois de Caxias. Bom, aqui é o que seria a rodoviária de Codó no Maranhão. Gente, eu acho essa simplicidade encantadora, essa simplicidade me fascina. Olha o que seria a rodoviária de Codó. A gente já sabe o menino do castanha aqui. Olha a castanha, castanha, castanha de ciclo. Ali está o guicheio da Guanabara e Progresso. Real Sul, Real Maia, Chavante e Rio Novo. Satélite Norte. E aqui vai estar uma pessoa que vai dar embarque. É o 17, né? Gente, é muito que está vindo de Brasil, né? Deixa eu tentar dar um zoom para ver o que tem ali dentro. Bom, é comida, né? Restaurante. É a entrada que tinha ali dentro. Restaurante. Próxima cidade é Peritoró, onde vai haver parada para almoço. Nossa, quanta paisagem linda. Nossa, quanta paisagem linda. Olha aí, a ponta sobre o rio Peritoró. Chegamos em Peritoró. Não quero ir ver, imagina. Ele vai entrar aqui na rodoviária. Assim que sair da rodoviária, vai estar parada para almoço. Está ali a letreira de entrada da cidade. Chegou. 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 Só morrer um maio ali na rodoviária. Parada de almoço. Eu acho que é uma rede de restaurante Pá de Cícero, porque lá em Caxias também, né? Se chama Pá de Cícero. Bom, os dois são... Fazem a linha Teresina-São Luís. A diferença é que... Um é o que eu estou indo, de Teresina para São Luís. E o muro está voltando em São Luís para Teresina. E eles se encontraram aqui. Para almoço. E eu vou voltar para o meu. E eu vou voltar para o meu. Saindo aqui do almoço. Do almoço. Do almoço. Do almoço. É muito bonito. Seguimos. Próximo acredito que seja São Mateus, no Baranhão. E o tempo começou a ficar nublado. Então... Deixa eu localizar... Ah, alto a leg. É isso mesmo. Alto a leg do Danilo. Passando por alto a leg agora. Tem uma pista local aqui. Interessante. E o, por isso, eu não gosto do curso. A RIA Viagens, empresa da Porto Rico Gostei, daqui da região, tudo bem organizadinho, limpinho, olha como é limpinho mais hoje Mato aparado É, Maranhão A RIA Viagens, empresa da Porto Rico Então, o que eu estava falando foi o seguinte, aquela divisa que a gente passou há pouco tempo atrás Era justamente a divisa que divide quem vai para São Luís e quem vai para Imperatriz Eu acredito que, nessa temporada eu vou fazer o trecho, São Luís e Imperatriz Eu acredito que eu venho por esse percurso aqui Eu venho por esse percurso e, ali naquela divisa, eu pego e senti de São Luís E aí, se isso de fato realmente acontecer, eu venho entrar aqui para confirmar para você Olha, indicando o perímetro urbano de São Mateus Tá? Tá em reforma Vou botar cá, tá aqui, aqui Vou botar a cabo para a Gabóra para Relatá Vou botar cabo de Imbéu, botar um Feliz É muito prontinho assim, prontinho não de chá, só de enfeite, peito e ponte, mas aqui é chá e peito e papelão que tem esse monte de vizinho. A gente quebra e bota canela, deixa passar um pedacinho ou enterra logo. É melhor deixar puxar, só um dia, um dia, um dia. É, na canela, né? É, na canela também. E depois bota pra... É, frustrada, né? Deixa pegar a função? Não, não. Mas é, depois que ainda... Mas se você acostumar ela, ela for, tem que correr linda assim. Ela for, tem que correr, né? O tipo, né? Na canela, tipo de escondido. Ela for assim... É, se portar... Mesmo sendo sábado, já passou ali o mesmo dia, já. Mas o começo tá aberto. Sábado vai dar mais tarde, o começo aberto. Aqui em São Mateus O rapaz vai ficar bonito demais, gente, depois da reforma Quando concluir, né? Prefeito, né? Olha que gostinho de Maranhão Você sabia? Assim como Conhece A mulher pelo Maranhão Assim como é a cidade do Prefeito Pelo Prefeito O que é que é que é o Maranhão É o Maranhão Todo o Maranhão É 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 o Maranhão Olha que eu estava lá Domingo e mandou viagem aqui Você era arrumado É meu senhor, amor Ó Itapê, Mirim Bom Itapê, Curum, Mirim Cisne branco ali É lá da embarque É Entrada para Santa Rita No portal da cidade Acabou de passar por nós voltando o ônibus pré-natal de São Luís E vai se aproximando da capital, São Luís É 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 muito mais próximo de São Luís O próximo destino é Barca Bia Depois de barcadilha, só uma jornalização. Vamos lá. 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 Aqui está o portal da cidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.